Carcará O Carcará é primo do gavião Ele tem ginga, ele tem papo Parece até que é carioca Cuidado menina, cuidado Que o Carcará lhe leva pra maloca Carcará chegou, oh 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 Atenissou no meio do salão Carcará chegou, atenissou Carcará é primo do gavião Carcará chegou, oh 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 Atenissou no meio do salão Carcará chegou, aparizou Carcará é primo do gavião Ele tem ginga, ele tem papo Parece até que é carioca Cuidado menina, cuidado Carcará chegou, aparizou Carcará chegou, aterissou Atenissou no meio do salão Carcará chegou, aparizou Carcará é primo do gavião E aí